Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu E quando eu caí em seus braços Já mei pra valer Carinhos, sussurros, abraços pelo amanhecer Voltou minha vida em segundos com seu bem querer Seu corpo no lato de barco me faz padecer Eu lhe deixar, não vou, onde ela for Eu lhe respirar, me alimentar do seu amor Eu lhe deixar, não vou, onde ela for Eu lhe respirar, me alimentar do seu amor Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu E quando eu caí em seus braços Já mei pra valer Carinhos, sussurros, abraços pelo amanhecer Mudou minha vida em segundos com seu bem querer Seu corpo no lato de barco me faz padecer Eu lhe deixar, não vou, onde ela for Eu lhe respirar, me alimentar do seu amor Eu lhe deixar, não vou, onde ela for Eu lhe respirar, me alimentar do seu amor Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Um anjo bom que me caiu do céu